O robô ainda fica por ali, né, o Kiari tá com a barra de vida não muito boa, mas olha o KOK, meu Deus, a lança, ele pode vir no flash, preliminação, o robô tenta sair a torre, é o Hobbs, é ele, é o Hobbs, não tem explicação, é o Hobbs, tava marcado, tava tudo certo e a pin de quebra, ainda vai na rota inferior, vai levar esse primeiro dragão na partida,